Já tá, Bruno. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. É isso, estamos ao vivo. Acabamos de entrar ao vivo nas redes aqui do mandato de Jandira Feghali. Jandira acabou de me avisar, vocês devem ter percebido, porque a gente estava aqui conversando um pouco antes de entrar no ar. Esse que é o nosso programa, o nosso debate. A gente ficou um tempo sem se falar pelo nosso programa, por conta de algumas construções que o nosso mandato estava fazendo na praça, na Câmara. Vocês viram todo o nosso processo com a Lei Aldo Blanc. Jandira é super envolvida nesse processo. E hoje a gente volta com o programa, o nosso debate, para falar de um tema sério, muito sério, que nas últimas semanas tem tomado debates em todos os veículos, nas rodas de conversa, nas casas, que é a flexibilização às pressas do isolamento. A gente está vivendo em algumas capitais vida normal. Festa, pessoas se encontrando, rodinhas de amigos, nas ruas, como se tudo estivesse normal. Mas não é bem por aí. Para a gente, antes de começar o nosso debate, a gente vai assistir uma matéria que você vai entender o trama que a gente está vivendo no Rio de Janeiro. Vamos ver agora os novos números da Covid aqui no Estado. O Rio tem 145.121 casos e 12.293 mortes pela doença. A média móvel, adotada pelo consórcio da imprensa, registra 95,5 mortes por dia nos últimos sete dias. Na comparação com 14 dias atrás, recomendada pelos especialistas, a queda foi de 13,3%. Quando o índice fica abaixo de 15%, considera-se que o número de mortes está estável. Ou seja, o número de mortes nem subiu, nem caiu. Ainda não dá para afirmar que a tendência é de queda. Pois é. Estamos no efeito platô. E aqui na sua tela já aparecem os meus convidados do nosso debate. A gente que hoje vai falar sobre essa questão no Rio de Janeiro, que é gravíssima. Como vocês viram no gráfico que o RJTV mostrou hoje, as mortes no Rio e as contaminações estão no efeito platô, não estão caindo. Bom, a gente quer tentar entender isso com essas duas lideranças fluminenses que a gente traz aqui. Primeiro Glauber. Boa noite, enfermeiro. Tudo bem? Posso chamar de enfermeiro assim? É normal? Tranquilo? Então tá bom. Beleza, então. Glauber, que tem uma atuação aí na categoria da enfermagem de longo tempo. Ele vai falar sobre isso, inclusive nesse olhar dos profissionais e dos técnicos de enfermagem. E do lado dele também, Márcio Aê, presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro e também uma liderança do PCdoB aqui no Rio... Lá no Rio de Janeiro. Eu não estou no Rio de Janeiro, gente. Tá? Só porque eu me confundi agora. Márcio, boa noite. Boa noite, boa noite a todos, a todos. Boa noite, cara. Boa noite. Glauber. E a gente que está começando aqui com o nosso debate, agora com uma edição especial, nossos pré-candidatos. Tanto o enfermeiro Glauber quanto o Márcio Aê são pré-candidatos pelo PCdoB na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Você fica ligado nessa live para já ir conhecendo eles, inclusive, com o Jandira Feghali. Oi, Jandira. Oi, Bruno. Oi, Márcio. Oi, Glauber. É um prazer enorme receber vocês. Acho que é o momento da gente não só falar dos temas mais difíceis, né? Mais duros e mais sensíveis. Não só analisar, mas também apresentar perspectivas, saídas e as esperanças, né? Que a gente precisa alcançar para a sociedade. Então, falar com vocês hoje é muito importante. A gente começa essa etapa mais intensa, né? De apresentação dos temas e das nossas pré-candidaturas como uma forma de fazer a sociedade conhecendo vocês que não caíram do céu, né? Vocês vêm do chão da luta, do chão do trabalho que vocês desenvolvem já há muitos anos e, por isso, é um orgulho fazer parte aí desse debate, dessa construção juntamente com vocês. Não só o Glauber da categoria de enfermagem, que é uma categoria hoje se coloca no front dessa batalha, como também o Márcio, que vem acompanhando desde o início o sofrimento dessa categoria que, como a enfermagem, não pôde parar, né? E que enfrentou já um conjunto de situações de não proteção, de muita exploração no trabalho e de todas as duas categorias, de maioria de mulheres, né? E muitas desses trabalhos essenciais. Então, é super importante conversar com vocês e ouvir vocês sobre esse momento em que a flexibilização se amplifica e vai ter repercussão direta sobre o trabalho dessas duas categorias e isso é muito importante que a gente converse aqui. É isso, Janjera. A gente trouxe, inclusive, tanto o Márcio quanto o Glauber porque são duas categorias, gente, que são diretamente impactadas por essa flexibilização. Por isso, eu já vou jogar para o Glauber, que está lá na linha de frente, afinal, ele é enfermeiro. Glauber, foi correto fazer essa flexibilização aí na cidade do Rio de Janeiro? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade para essas duas grandes lideranças, nossa deputada a Jandira Fegalha, presidente também do Sindicato Comerciário de Márcio Aia. Eu entendo que essa flexibilização, quando ela acontece dessa forma, sem você perceber como está o quadro de saúde do nosso estado do Rio de Janeiro, como estão as condições de saúde, dessa forma como foi feita precocemente, ela desconsidera todo o histórico de saúde, todo o desmonte do SUS que foi feito ao longo desses vários anos e ela não foi feita de forma adequada. Se você parar para pensar um pouquinho, logo no começo dessa gestão atual aqui no município do Rio de Janeiro, você pode perceber que logo no início da gestão desse prefeito atual, ele simplesmente começou retirando vários profissionais da atenção primária, demitindo em massa profissionais de atenção primária, diminuindo o número de profissionais de atenção primária, gerando desassistência à população do município do Rio de Janeiro. E logo no segundo momento também observou a falta de salário de profissionais dos hospitais gerais, ou seja, já vinha tendo problemas de desassistência na população. E aí vem o COVID. Ou seja, a população já vinha sofrendo desassistência há muito tempo. Há muito tempo a população já vinha sofrendo desassistência. É prometida a construção de hospitais de campanha, em determinado momento os hospitais não ficam prontos e há um toque de caixa, do nada, eles querem simplesmente inserir a flexibilização e querem que nós aceitemos isso de uma hora para outra. Então, pelo meu entendimento, essa flexibilização dessa forma que está sendo proposta não é adequada. Márcio, você que atua também com a base dos comerciários no Rio de Janeiro, que é grande, e assim, grande parte deles classe média baixa, classe CD, enfim, ou seja, você está vendo que tem muitos trabalhadores que estão sendo arremessados por um cenário terrível, né? Pois é, primeiro eu queria dar boa noite a todos e a todos que estão assistindo o nosso debate, especialmente a nossa deputada, Jandira Feghali, a Unifimil Glauber. Hoje a gente está vivendo numa situação muito difícil, já são mais de 87 mil mortos, mais de 2 milhões e 420 mil pessoas infectadas, né? Acho que é importante parabenizar aí a todos esses profissionais da saúde, né? Que estão nessa linha de frente do combate ao coronavírus. Destaco aqui a situação dos trabalhadores comerciários, né? Que trabalham em supermercados, em hortifruti, no segmento de gênero alimentício, né? Que tem trabalhado impassavelmente sem parar, né? Um dos segmentos da categoria comerciária que não parou, que não teve interrupção das suas atividades e tem trabalhado cotidianamente para poder garantir que as famílias possam comprar seus alimentos, né? E levar seus alimentos para casa. Mas acho que é preciso a gente dizer que os trabalhadores e as trabalhadoras têm sofrido com essa crise da saúde, não apenas por conta do Covid-19, né? Que já é muito perigosa, né? Que já fez muitas mortes, né? Especialmente entre os comerciários também, né? A gente teve relatos aí, de claro, claro que assim, tudo em processo de apuração, que ela é muito difícil, né? A gente tem a informação concreta, né? Daquele trabalhador que veio a falecer por conta da contaminação, mas a gente tem dados aí que foram de mais de 40 trabalhadores que foram ceifados em suas vidas por conta do coronavírus, especialmente de supermercado, que estavam trabalhando aí dentro desse período, que foi o início dos fechamentos do decreto, que foi o primeiro momento mais difícil que a gente viveu do ponto de vista da contaminação. E a gente sabe que as proteções que criaram, a gente identificou muitos problemas nessa reabertura das atividades comerciais, que a gente analisa que foi muito abrupta, sem os devidos cuidados, sem as devidas recomendações, orientações para a população e para os trabalhadores em geral. Em relação ao comércio, a situação tem sido muito difícil, parte do comércio ficou fechado por muito tempo, outra parte, como eu falei, trabalhando, os supermercados que não fecharam, como atividade essencial, e a gente sabe que receberam muito público por conta daquela demanda de compra de alimentos. As grandes redes, por exemplo, fizeram campanhas publicitárias gigantescas na TV e rádio, chamando o público para dentro das lojas. A gente tem aí a Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, do Estado do Rio, que disse que as vendas aumentaram em torno de 30% no final de semana, com crescimento de quase 8,5% do número de pessoas nas lojas. Isso deixou clientes, funcionários, tudo aí do trabalhador do fundo do mercado, numa disposição de contaminação muito grande. E a gente fez algumas medidas, tomamos algumas medidas para poder tentar conter esse avanço da pandemia e tentar conter que os trabalhadores pudessem ser contaminados. Então, o sindicato teve que entrar com medidas de proteção à saúde e ao emprego dos trabalhadores, com uso incondicional da máscara, controle de entrada, tudo isso a partir de tanto negociação com o sindicato patronal e também por ações para garantir que as empresas disponibilizassem máscara, disponibilizassem álcool em gel para os trabalhadores, disponibilizassem todo o aparato para poder de proteção e especialmente os trabalhadores do grupo de risco que estavam trabalhando no primeiro momento e a gente teve que entrar com algumas ações judiciais para poder garantir que as empresas pudessem afastar esses trabalhadores do grupo de risco. Então, assim, não foi uma situação fácil, não está sendo uma situação fácil, ainda mais agora que a gente vê o que as pessoas têm feito. Não tem dado como a pandemia tivesse encerrado e que a vida tivesse voltado ao normal e que não tivesse tido pandemia. Então, a gente está vivendo um cenário completamente nebuloso, caótico com relação a essa questão e a gente vê tanto o empresariado pressionando pela retomada, tanto o governo municipal, a prefeitura, o governo estadual também, para tentar de alguma forma retomar a atividade econômica, mas a gente está vendo aí na pele, os trabalhadores estão sentindo na pele que não vai ser dessa forma e que não será dessa forma que essa situação irá se retomar como anterior à pandemia. Então, acho que tudo isso tem colocado para a gente um grande desafio. Jandira, a prefeitura errou? Bruno, a prefeitura só erra, a prefeitura do Rio só erra. É uma gestão, na minha opinião, é uma gestão que desconstruiu a máquina pública, loteou de forma irresponsável, desmontou serviços que funcionavam, o Glober acabou de situar aqui o programa de saúde da família, por exemplo, a atenção no território, que é uma atenção que na pandemia é fundamental, o hospital deveria ser o ponto de chegada e não o ponto de saída. O ponto de chegada devia ser exatamente esse, atuar no território, fazer o diagnóstico no território, a testagem, rastreamento dos contatos, o isolamento prévio antes da pessoa chegar no hospital e chegar na situação grave de precisar de um leito de UTI. Então, na verdade, a gente inverteu a mão, a gente começou pelo leito, pela UTI, que deveria atuar na redução da celeridade do contágio. Então, a prefeitura só erra e está errando, a gente está fazendo as flexibilizações no escuro e, na minha opinião, agora, reverter isso é muito difícil. A gente não vai conseguir fechar, fazer um lockdown hoje no Rio de Janeiro é muito difícil, porque eu acho que a gente tem que apostar agora numa testagem mais massiva, no rastreamento dos contatos, no enrolamento dos contatos e na proteção. E o pior é o seguinte, é que o governo federal errou mais ainda, porque o governo federal, além de ter passado uma mensagem dúbia sobre a dimensão e a gravidade da doença, deveria ter feito corretamente uma proteção social, que não fez, que iria dar R$ 200, a gente conseguiu aprovar os R$ 600 e ele atrasou muito essa cobertura, porque para a pessoa ficar em casa, não precisar ir para a rua, ela precisa ter um recurso, um dinheiro, pelo menos, para se alimentar, para comprar um remédio. Então, esse drama entre salvar a vida e poder comer, salvar a vida e salvar os filhos, esse drama não pode existir. E essa contradição em que a sociedade foi colocada acabou gerando a presença de pessoas na rua para além do que ela precisava estar. E agora ficou uma situação mais difícil, porque na hora que você bota todo mundo para trabalhar, fica o problema dos filhos. Aí começa a porção para ir para a escola. Só que o problema na hora de ir para a escola tem o coletivo, tem o ônibus, tem a van, tem o metrô que junta as pessoas, junta as crianças. E nas escolas não junta só uma comunidade, junta várias e volta para casa e contamina os adultos, contamina os avós, contamina os idosos. Então, é uma bola de neve, é um negócio muito complicado e as escolas públicas não estão, e mesmo as privadas, não estão preparadas necessariamente para receber essas crianças. Então, você vai tendo uma bola de neve, uma situação muito difícil e o índice de contágio no Rio de Janeiro ainda está acima de 1. Então, você deveria ter um critério de abertura mais gradativo, com maior testagem, com maior rastreamento nos contatos, principalmente nas áreas onde o contágio é mais sério, porque a densidade demográfica é maior, que exatamente nas periferias mais pobres, exatamente nas favelas, onde as condições de moradia, de saneamento, de água e as condições de ventilação, inclusive, são piores. Então, assim, é um abandono, de fato, onde a desigualdade fica mais expressiva. A desigualdade se expressa e se expressa com um corte de classe, com um corte de raça, porque a população negra também está concentrada aí, e com um corte de gênero, porque a maioria das mulheres é que tem mesmo essa concentração de tarefas e também nas categorias de vocês. Penso que isso sobrecarrega, todo mundo, você veja, desde o início, tanto a enfermagem como as comerciárias estão no front, estão no front da batalha, estão se expondo e faltou, realmente, proteção individual para as duas, para as duas categorias, tanto uma como a outra. E a gente que está lá na Comissão Externa do Coronavírus está acompanhando esse debate, está na batalha, pressionando o Ministério da Saúde, pressionando o recurso, pressionando o orçamento e fazendo essa batalha acontecer. E o pior é que no Estado do Rio de Janeiro você tem denúncia de superfaturamento de desvio de recursos no Estado, tem denúncia de superfaturamento no município, na compra de material, ou seja, a essa altura você ainda tem gente querendo roubar a recurso da saúde, é algo inacreditável, inacreditável, não tem aí o impeachment sendo tocado na Assembleia, mas tem denúncia de superfaturamento na Prefeitura também. Então, é muito dramático tudo isso e faltando dinheiro na ponta para comprar insumo. Tem dinheiro sobrando na cloroquina e faltando dinheiro para comprar anestésico para entubar pacientes. E o Glauber, como é enfermeiro da área obstétrica, a gente estava conversando antes, saiu uma pesquisa falando que esse campeonato a gente não queria ter. Esse campeonato a gente não queria ter. A cada 10 mulheres grávidas que morrem por Covid no mundo, 8 são brasileiras. Esse campeonato a gente não queria ter. Esse é o chamado drama e a vergonha mundial. Isso tudo porque tem a pobreza, tem a falta de cobertura da atenção primária que você estava falando, não é, Glauber? e essa questão da falta de recurso investido na assistência materno-infantil, que é responsabilidade das cidades e dos municípios. Além disso, Márcio, tem essa coisa patronal, esse descompromisso, Márcio, com a precarização. Eu me lembro, logo no início, o sindicato denunciando a falta de máscara, a falta de álcool gel nos supermercados. E é isso, é a ganância, o lucro sobre a defesa da vida. Então, é muito dramático. Então, não só a prefeitura não regula, como não protege, como abre tudo no chão, ou seja, essa prefeitura só erra, Bruno, só erra, não tem, não tem, eu não consigo identificar acerto. Só erro e a defesa da vida, assim, não é, de fato, uma prioridade dessa gestão. Bom, você que está acompanhando o nosso debate, o programa aqui do mandato da deputada Jadira Feghali, já vai dando um Google aí no nome desses dois pré-candidatos aí, o enfermeiro Glauber e Marcio Ayer, para conhecer um pouco mais deles. E você está mandando também... Ah, Bruno, nós já pedimos, desculpe, audiência na comissão externa sobre a questão obstétrica das mulheres e amanhã nós vamos a Fiocruz para ver lá a planta de produção de vacinas, que é essa nossa esperança, né, da vacina para a proteção mais definitiva da população. E a gente vai contando também os detalhes aqui nas redes de você, Jadira. Bom, você que está mandando comentários, aparece algumas vezes aqui na tela, vocês estão vendo, vocês que estão acompanhando a gente, comente, faça perguntas, a sua interação é muito importante nessas lives, afinal, a gente precisa construir isso com você que está assistindo a gente. Aí acabou de surgir um Clésio Augusto, que debate qualificado, valeu Clésio, obrigado, a nossa ideia é essa. Bom, eu quero fazer agora o papel do cara que está cidadão do Rio de Janeiro, e eu quero saber de você, Glauber e Márcio, como fazer para que aquela curva que a gente mostrou no início do nosso programa aqui, lá pelo RJTV, não seja mais uma curva estável de morte, mas uma curva em queda, o que vocês pensam pela ótima de vocês, onde vocês atuam, ou também como cidadãos, né, que moram na capital? Vamos lá, Glauber e depois Márcio. Qual é a solução? Tá, na verdade, antes de falar essa solução, antes de te dar respostas, eu queria fazer umas considerações aqui de algumas coisas que eu tinha separado em relação à Covid, se você me permite, Bruno. É você, meu amigo, você que está aqui para falar hoje. Tá, eu tinha separado algumas coisinhas aqui em relação a essa doença, Covid-19, dizer que é uma doença cruel que chegou na nossa cidade, chegou na verdade no nosso país de avião, né, ela solicitou tapete vermelho, chegou ali no finalzinho de fevereiro, de março, ela chegou acometendo inicialmente a classe média alta, tanto que os primeiros casos, os primeiros acometidos foram oriundos de um casamento onde a Petagio cantou e logo depois a gente observou aquela questão até mesmo que a deputada Jandira Fergal comentou que as pessoas comentavam ficam em casa mas como ficam em casa se as pessoas não têm condições de se manter em casa sem trabalhar onde não tinham o recurso necessário para se manter e aí conseguiram o auxílio emergencial naquele valor e agora a deputada Jandira chegou a pegar uma pessoa que está lá brigando fortemente para conseguir a manutenção desse valor e continuar recebendo o valor adequado e aí depois a gente pôde perceber que de março a junho teve a constatação do que a gente percebe num paciente que tem covid que é a lesão de órgãos vitais desse paciente então você vê que o paciente que tem covid tem lesão nos rins tem lesão no pulmão e o paciente vai sendo acometido por essas lesões e acaba precisando de um leito de CPI não é gripezinha né Glauber não é uma gripezinha não é uma gripezinha assim também pegando o gancho também na fala da Jandira a gente já vinha observando isso na saúde do município do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro a gente observava lá volta a dizer no município do Rio de Janeiro a gente observava as demissões em massa na atenção primária então você observava aqueles pacientes que tinham problema de hipertensão de diabetes aquelas diabetes maltratadas o pré-natal que não foram feitos de forma adequada eles vão desembocar onde? nos hospitais gerais então os hospitais gerais solicitam assistência à população certo? e aí você observa também o SISREG que não está funcionando de forma adequada então a população está carente de assistência o SISREG que não funciona de forma adequada e muita gente não conhece é um sistema de regulação de vagas onde a pessoa precisa de uma cirurgia precisa de um atendimento ambulatorial precisa de uma consulta precisa de um acompanhamento de uma especialidade e ela entra num sistema para conseguir uma consulta conseguir uma cirurgia conseguir um exame e aí você observa a dificuldade que é para conseguir esses exames você observa também nos hospitais gerais nos hospitais de atenção secundária o problema de falta de insumos atraso de salários subdimensionamento de pessoal que já era comentado isso pelos conselhos de classe a gente observava também nos hospitais de atenção terciária e paternária no caso da fuga de cérebros da fuga de cérebros eu sou da UFRJ lá a gente observava anos e mais anos de investimentos em mestrado doutorado pessoas de ótimas qualificações que simplesmente com com corte de verbas de bolsas de fomento de estudo essas pessoas acabavam seus mestrados acabavam os doutorados acabavam os pós-dotes da vida não conseguiam se manter no seu país e acabavam indo estudar e trabalhar em outros países é muito triste você observar isso então você via lesões em órgãos vitais do nosso sistema único de saúde porque agora por exemplo as pessoas querem muito uma vacina mas você vê tudo isso na esperança de uma única instituição que é a Fiocruz as pessoas querem muito a vacina mas durante muito tempo não houve estímulo aos hospitais paternários não houve estímulo na produção de capital intelectual no nosso país na verdade até um retrocesso de estímulo de bolsa houve corte de bolsas em suma houve lesão de órgãos vitais do nosso sistema único de saúde e em paralelo a isso você observa o início dessa flexibilização lá no dia 2 de junho certo onde você observava lá no dia 2 de junho esse início de flexibilização a proposta ali de 6 fases de flexibilização e aí no dia 26 de junho a gente observava uma notícia da Fiocruz dizendo que os estados não estavam preparados para acontecer a flexibilização porque segundo a Fiocruz em 26 de junho ela falava que não estava preparada para a flexibilização por quê? porque alguns municípios do interior onde o pico ainda não havia acontecido nesse município do interior ele poderia requisitar vagas de leitos da metrópole da grande metrópole e foi o que aconteceu por exemplo em Pernambuco onde um estudo foi feito e gerou um artigo que foi publicado nesse dia 26 de junho e foi até publicizado na página da Fiocruz e lá em 26 de junho você observava que no estado do Rio de Janeiro tinha 9,5 mil mortes e 108 mil casos confirmados nessa ocasião no município do Rio de Janeiro tinha 6.264 mortes aqui na cidade do Rio de Janeiro e aí hoje por mais que eles estejam forçando a barra para acontecer essa flexibilização hoje a gente observa no estado do Rio de Janeiro 12.835 óbitos e no município do Rio de Janeiro 8.023 então como que lá em 26 de junho praticamente um mês atrás você observava na cidade 6.264 mortes e hoje um mês após isso você observa praticamente quase 2 mil mortes a mais e mesmo assim ainda querem continuar fazer essa flexibilização dessa forma como a deputada falou às escuras cada pessoa que morre cada família que está morrendo não é mais a família do rico que hoje em dia já se adequou com o seu plano de saúde que já consegue de alguma forma ficar isolado em um coma da sua casa agora essa doença está cometendo o periférico está cometendo o suburbano agora essa doença está atacando aquelas pessoas que não tem voz então as pessoas acham tudo bem não, está tudo bem eu posso curtir a minha vida está tudo tranquilo não tem problema a doença sumiu eu não vejo mais nada não, mas a doença continua matando os números mostram isso lá em 26 de junho era 1.280.000 hoje são 2.423.000 números quase confirmados então os números continuam crescendo os números não estão diminuindo certo? tem saída então respondendo a sua pergunta agora qual seria a saída? o lockdown agora não seria a saída pessoas não vão querer fazer um lockdown nesse momento agora fechar tudo nesse momento então qual seria a saída agora? eu lanço para vocês também a pergunta qual seria a saída? e de Glauber eu já jogo para Márcio Aê que eu gosto de polêmica qual é a saída Márcio? eu quero saber solução solução, né? não, então eu acho que assim a gente está vivendo uma situação como foi relatado aqui pelo Glauber por mim pela nossa deputada Jandira uma situação muito delicada tanto do ponto de vista da atuação da prefeitura tanto do ponto de vista da atuação do governo estável que até no primeiro momento teve uma atuação de forçar o fechamento e depois se rendeu a toda essa pressão e sem falar do governo federal com toda essa política e essa desconstrução do que é a doença do que é a pandemia do que é o coronavírus então assim esse já é um cenário que para a gente poder ter solução já dificulta de forma muito expressiva porque a gente tem setores da economia que não compreendem a necessidade do isolamento social que não compreendem a realidade do lockdown da necessidade disso o governo estadual o governo municipal também que não compreendem e aí a gente vê os casos que nós relatamos aqui de posturas completamente equivocadas do ponto de vista do combate ao coronavírus muita gente acabando se beneficiando de alguma forma da forma errada equivocada e cruel que é o superfáculo do faturamento dos equipamentos e tudo voltado à saúde então acho que para a gente poder ter uma solução nesse sentido acho que precisa as pessoas acordarem os nossos dentes públicos acordarem por uma situação tão delicada como a gente está vivendo a população efetivamente que a gente sabe que uma grande parcela não tenha o conhecimento necessário para poder a gente desenvolver um trabalho que possa ser voltado a essa questão do isolamento e das medidas de segurança a gente vê por exemplo tem casos hoje de relatos de morte nas comunidades de pessoas que morrem de coronavírus nas suas casas e aí vizinhos depois vão saber que a pessoa morreu lá e vão chamar alguém para poder socorrer isso tem acontecido cotidianamente ou seja o aumento das mortes em domicílio as pessoas moram em casa das mortes não estão conseguindo nem chegar a ir ao hospital então assim isso é uma realidade que a gente precisa de mudar de alguma forma tanto a prefeitura o governo do estado o governo federal mudar essa postura com relação a essa questão do ponto de vista sanitário e a gente ter uma fiscalização mais dura desse conjunto de aglomerações que estão tendo aí nas ruas como eu falei o mercado tomaram atitude depois de muita pressão nossa depois de muita mobilização de ações judiciais para poder fazer o controle de acesso dos clientes nos estabelecimentos agora nas lojas de rua por exemplo a gente não está vendo isso pouquíssimas são as lojas de rua por exemplo que fazem algum nível de controle de acesso dos clientes a gente teve aquela situação dos shoppings por exemplo que na semana do dia dos namorados a prefeitura tinha determinado cronograma de flexibilização recebeu a pressão patronal um dia antes do dia dos namorados para tentar recuperar alguma coisa economicamente foi lá e liberou a abertura dos shoppings e agora os shoppings querem retomar os horários normais de nove até as dez e está encontrando dificuldade por quê? porque muitos trabalhadores ainda estão afastados porque por serem lucros de risco muitas as pessoas não estão tendo condições de comprar a dificuldade das pessoas de comprar porque não tem mais poder aquisitivo que tinha anteriormente a gente sabe que já vivia num processo de crise econômica aqui no Rio de Janeiro no estado e agora se agravou mais a gente tem relatos de trabalhadores por exemplo que passam dois, três dias numa loja de shopping sem vender um produto e aí o que vai acontecer com os trabalhadores? vão ser demitidos e a loja vai fechar como fechou inúmeras nesse período de pandemia e especialmente aqueles que são pequenos não tem nenhuma política do municipal também para poder garantir que as empresas tenham alguma condição nessa retomada as condições que foram dadas do governo estadual e do governo federal por exemplo o auxílio emergencial como a Jandira falou se não fosse uma ação dura lá do congresso uma mobilização seria 200 reais essa situação que a gente está vivendo é de muita dificuldade agora as soluções elas precisam ser debatidas e encontradas acho que a partir desse contexto da questão da manutenção do emprego das pessoas da renda e especialmente a gente conseguir ter ações efetivas do ponto de vista sanitário para poder conter o avanço da pandemia que não é essa que a gente está aplicando que é de flexibilização entendi ô Pedro você que está assistindo a gente Pedro o nosso diretor Pedro Rocha taca aqui na tela alguma pergunta eu quero que essa pergunta seja respondida por Jandira Feghali Jandira põe Jandira na tela aí Pedro só Jandira pronto como será que como será daqui para frente teremos uma miséria imensa e o auxílio continuará e aí Jandira então Fátima eu vi a sua pergunta olha só Fátima nós estamos batalhando muito para que esse auxílio no valor do que está atualmente 600 reais vá pelo menos até dezembro direto sem nenhum centavo a menos e que depois se mantenha uma renda básica para a sociedade né uma renda básica que não seja o valor do Bolsa Família que seja uma renda obviamente maior e que a gente debata isso e ao mesmo tempo a gente escuta uma reforma tributária que taxa os ricos que taxa os ricos né patrimônio herança grandes rendas para que a gente tenha sustentabilidade para essa renda e não que se taxa o consumo como que ao governo essa reforma tributária que eles mandaram para lá que na verdade é um ajuste fiscal de novo sobre os mais pobres sobre os assalariados então esse é um debate que nós estamos fazendo a nossa proposta nós temos uma proposta de reforma tributária já apresentada no ano passado quando eu era líder da minoria e ao mesmo tempo estamos batalhando a manutenção desse auxílio emergencial até dezembro e depois manter-se uma renda básica para a sociedade num valor que mantenha minimamente a sobrevivência mas o que nós queremos mesmo é a reforma tributária e a geração de emprego e para isso tem que ter Estado tem que ter o papel do Estado para gerar emprego depois de uma crise dessa em que o mundo inteiro vai entrar em deflação em depressão econômica na verdade só o Estado é garantidor de desenvolvimento de criar instrumentos de desenvolvimento inclusive estimulando a própria entrada do setor privado para investir então não existe hipótese de se gerar emprego agora a partir do mercado o mercado não vai fazer é o Estado quem tem que entrar então essa é a nossa é a nossa ação e a nossa atuação mas eu queria colocar uma questão aqui a partir da tua pergunta anterior Bruno no que fazer agora com a solução primeiro eu acho assim o governo federal comete um crime atrás do outro da mesma forma é um governo corrupto da mesma forma que se investiga a corrupção no Estado e deve se investigar aqui no município do Rio nós precisamos investigar os crimes de corrupção do governo federal é um governo que faz corrupções abertas e nós precisamos investigar o governo federal então nós precisamos botar uma CPI então esse é um primeiro aspecto vejo que até agora só 30% do dinheiro do SUS foi disponibilizado para o SUS isto é muito grave se só 30% do dinheiro do SUS foi para o SUS o que significa que os estados e municípios os que inclusive gastam direito não estão recebendo esse recurso e os estados e municípios pararam praticamente de arrecadar o que significa e eles não podem rodar maquininha para gerar dinheiro não o que significa que ele gera uma crise de desassistência na ponta do sistema que arrecada a maior parte dos recursos do SUS é o governo federal e ele não está colocando no sistema isso é muito grave então nós temos que entender o que é isso então esse é um aspecto segundo aqui no Rio de Janeiro por exemplo alguns decretos foram feitos mesmo que limitados e não estão sendo cumpridos é uma desmoralização decreto por exemplo de praia não pode ficar na areia da praia vai ver está todo mundo lá pô, final de semana agora né gente não, é ridículo não pode andar sem máscara um monte de gente sem máscara na orla da praia na orla da urca andando de bicicleta nos bares em todo lugar e é bom dizer o seguinte tem a Zona Sul fazendo isso mas também tem os bailes das comunidades que estão lotados bombando não é só na Zona Sul que está assim não na periferia também tem muito baile rolando lotado de gente sem máscara sem nada acontecendo né isso é grave as pessoas tem que ser essas campanhas de informação que não existiram não teve uma campanha publicitária de nenhum governo nem do governo federal para dizer que a coisa é grave olha a dimensão do problema né mesmo com a grande mídia fazendo isso era importante então tem aí responsabilidade dos mais informados e tem também a irresponsabilidade das aglomerações na periferia da cidade né então você tem decreto por exemplo não pode ter mesa nas ruas está tudo lá mesa ou dois metros de distância ou dois metros de distância ninguém cumpre ou seja essa prefeitura ninguém respeita é uma vergonha então os decretos não estão sendo cumpridos nenhum dois nem o distanciamento para entrar no mercado às vezes se cumpre não tem nada disso dois não pode ampliar a flexibilização para além do que já está então abrir escola agora não pode agora não pode quanto a curva de contagem porque o que ainda você não tem uma curva de supida mas está desacelerando a curva de descida esse é o problema está desacelerando a curva de descida então você não pode quanto você não tiver uma estabilidade pelo menos por duas semanas de queda você não pode ampliar a flexibilização porque isso vai bater lá no serviço onde você dá plantão Glauber aliás Jandira fala Pedro você tem aí aquele vídeo do sindicato das escolas privadas não não divulga isso não vamos divulgar para a gente ver um trechinho porque é absurdo o que eles falam é mas não vamos divulgar então deixa quieto Pedro a gente acaba divulgando as bobagens que eles falam não tem que divulgar isso não é um absurdo vamos comentar o que eles falaram o sindicato das escolas privadas o sindicato das escolas privadas está dizendo que isolamento é desinformação que as pessoas vão para as escolas por medo e que portanto tem que abrir escola e todo mundo tem que ir para a escola isso é a ganância do lucro das escolas privadas isso é um absurdo então nós estamos entrando com a ação judicial contra o sindicato das escolas privadas nós vamos entrar não só para tirar do ar não só para tirar do ar mas para criminalizar no código penal porque isso estimula a transmissão de epidemia então nós vamos jogar pesado com isso eu já estou pensando assim gente criança como é que a criança vai se cuidar assim porque usar máscara não tem um controle 100% dessas né não tem e tem determinada faixa etária não pode ter usar máscara aí ó tem uma notícia do cbn aqui que o pedro destacou para a gente ó a gente não vai mostrar o vídeo obviamente como a gente já falou para a gente levar essa mensagem bizarra a vocês mas vocês não vão amplificar a mensagem é mas tem que protestar gente não dá para deixar passar em branco não é então olha só então é não ampliar fazer valer os decretos terceiro nós temos que nós temos que pressionar para ampliar a testagem tem que ampliar a testagem identificada a contaminação tem que isolar tem que isolar a pessoa rastrear todos os contatos dela isso precisa ser feito botar mais profissionais no território com proteção tem que contratar mais gente botar em campo botar no território e tem que abrir os leitos que já existem não tem essa de hospital de campanha os leitos federais estão aí já tem decisão judicial tem que contratar os profissionais de saúde os leitos federais tem mais de mil leitos verdade a estrutura de UTI está faltando é profissional de saúde tem que contratar os profissionais nós ganhamos essa ação na justiça na comissão que eu dirigi né e tem e tem a ação na justiça que foi ganha depois e o ministério tem que cumprir não é isso serve para a capital serve para a região metropolitana serve para todo mundo que usa os hospitais federais então isso é é o que tem que ser feito na minha opinião e rapidamente né são soluções que passam por aí e se precisar recuar de alguma flexibilização vai ter que recuar muitos lugares no mundo inteiro tiveram que recuar se for para salvar a vida vai ter que recuar gente se essas medidas não forem suficientes se precisar recuar tem que recuar a prioridade é salvar a vida das pessoas né oi Márcio diga desculpa em outros estados tem acontecido né parece que algumas regiões tem retomado inclusive o lockdown né porque flexibilizou demais né retomou a a normalidade né e aí você tem é um nível gigantesco aí de contaminação de morte pessoal a gente está caminhando aqui para o fim da nossa live já somos 40 já são 40 eu tenho uma pergunta aí para o Márcio como as empresas agora a gente vai fazer o seguinte eu quero primeiro vou com o Glauber na tela deixa só o Glauber na tela Pedro e já está com uma pergunta para o Glauber respondendo os nossos seguidores vamos lá calma que ele está pescando Pedro Rocha está pescando a pergunta o Bruno o Bruno oi quanto você pode falar eu quero só fazer um gancho assunto que a Jandira e vocês estavam comentando em relação às escolas é que as escolas não acabavam nem com um surto de piolho né imagina então de coronavírus né é verdade cara quando chegava o piolho a turma inteira pegava imagina o coronavírus todo mundo raspava o cabelo eu ficava desesperado eu tinha que raspar o cabelo eu não tinha esse problema meu cabelo sempre foi assim sempre foi assim sempre foi assim sempre 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 foi assim temos pergunta Pedro eu peguei o piolho na pediatria nossa deve ter pensado por isso mas ele tem o cabelo castrado pegando piolho nossa gente eu peguei piolho na casa de pediatria nossa senhora é isso cadê então vamos lá tem um ponto tem um ponto eu queria comentar eu vi um ponto do Alain Toledo só reforçando o Alain Toledo comentou aquela questão da interiorização que eu falei da pesquisa da Fiocruz o Alain Toledo falou que em uma cidade de São Paulo em um dado momento tinham dois contaminados assim isso eu vi essa pergunta também boa em um dado momento tinha 20 contaminados no interior qual o nome dele? eu não lembro qual foi a proporção Alain Toledo Alain Toledo Alain Toledo cadê você meu filho? deixa eu achar aqui a sua pergunta em algum momento passou aqui eu vi eu vi e essa questão justamente o porquê o porquê que a Fiocruz teve 113 casos eu vi também o texto dele e o porquê que a Fiocruz defende aí ó tá aí ó na minha memória o interior de São Paulo é a cidade que até duas semanas mantinham 5 casos estão com 22 a vizinha mais próxima de São Paulo tem 113 ou seja justamente essa questão que a Fiocruz defende o porquê de não se fazer essa flexibilização dessa forma como está sendo feita agora porque muitas vezes cidades do interior ainda não atingiram seu pico e podem requerer vagas e aí o que mais acomete o nosso estado é que a promessa de 7 ou 8 ou 9 hospitais de campanha aqui no nosso estado Rio de Janeiro infelizmente só construíram um hospital efetivamente totalmente público e esse hospital tentaram esvaziar tentaram acabar com todo ele deixaram os profissionais totalmente sem EPI deixaram os profissionais sem salários e aqui aqui no hospital do Maracanã moro bem próximo a ele o hospital está vazio nesse momento agora teve uma ordem judicial para que ele fosse mantido aberto e tem essa questão de que no interior dado momento podem haver um aumento do número de casos e podem requerer leite porque no interior você não tem leite de CPI com tanta fartura para o hospital que tem aqui nas grandes metrópoles na grande metrópoles então pode requerer e aí se requerer quem vai ter que dar essa contrapartida quem vai ter que dar essa retaguarda é o estado do Rio de Janeiro e infelizmente eu penso que o nosso secretário de saúde ou os nossos ex-secretários de saúde que nós já trocamos de secretários algumas vezes não pensaram nisso então esse é um caso muito delicado que a flexibilização feita dessa forma não está pensando na população e esses números que a gente fala a gente está acostumado a falar números um milhão dois milhões não sei quantos mil não sei quantos mil esses números agora tem rosto esses números tem rosto antigamente eram só números ah não sei quantas mortes não sei quantas mortes esses números agora estão chegando muito próximo a gente todo mundo agora conhece alguém que perdeu um conhecido perdeu um primo eu mesmo perdi uma prima eu perdi uma prima minha para a covid-19 em função dessa questão da falta de leito de CPI então essa é uma questão muito séria que a gente tem que se preocupar sim tá Bruno beleza Glauber obrigado e agora eu quero o Marcio aí na tela com a pergunta de Wellington Santos Wellington Santos com um capacete aí maroto laranja aparecendo bem Marcio como as empresas se comportaram para proteger os trabalhadores dos supermercados gente eu confesso que quando eu vou no mercado eu até vejo que existe aquelas telas de proteção né tipo um plato um negócio não sei o nome daquele material e enfim a maquininha de cartão tem aquele papel plástico também mas eu queria que Marcio você pudesse falar sobre isso assim isso está sendo é correto isso está sendo seguido em todos os lugares Bruno você só a gente só tem visto né essas medidas aí de segurança que foram tomadas pelas empresas pelos patrões aí do supermercado depois de muita ação do sindicato especialmente aqui no Rio a gente teve do início da pandemia o sindicato veio sempre inclusive até dialogando com os trabalhadores da do segmento de comércio inclusive da França que estava já naquele primeiro momento no início da pandemia que já tinham sofrido lockdowns lá estava todo um processo de proteção né e as empresas começaram a tomar lá iniciativas importantes para poder conter a pandemia e a gente vendo aquilo né já tinha sinalizado a condição né e a possibilidade de reivindicar essas mesmas recomendações e essas mesmas estruturas né para poder proteger os trabalhadores mas não foi fácil né no primeiro momento até hoje a gente encontra ainda de respeito a essa condição né de tanto da proteção dos trabalhadores tanto da da questão dos trabalhadores de risco como eu falei aqui né tem empresas inclusive que nessa última semana os trabalhadores que eram do grupo de risco que estavam em casa né foram determinados que eles retomassem ao trabalho né assim não tem nenhuma condição na legislação que garante o retorno né os decretos ainda falam ainda que os trabalhadores do grupo de risco né precisam estar isolados né e aí as empresas estão tomando essa medida enfim a gente sabe que o setor patronal né como um todo especialmente no Rio de Janeiro é muito difícil né tomaram assim as iniciativas depois de muita ação muita judicialização que nós fizemos o mistério público do trabalho né com as fiscalizações que o sindicato desenvolveu durante todo esse período de coronavírus né e até hoje ainda a gente também atua fiscalizando também o cumprimento dos decretos né especialmente a gente queria até que gostaria que os decretos fossem mais incisivos né inclusive com um condicionante né que determinasse as empresas há um conjunto de máscaras há um conjunto de ações que a empresa pudesse fazer mas infelizmente a gente vê aí a vigilância sanitária né que trata somente do ambiente e falta é o cuidado né através dos nossos órgãos públicos pra poder a gente atender a situação que é do ponto de vista da saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho então todas essas dificuldades aí a gente tem tentado enfrentar mas a situação tava muito pior né deu uma melhorada né importante com algumas a maioria das empresas que tomaram essas iniciativas e aí por isso que hoje você vê né o próprio acrílico né nos caixas você vê os trabalhadores com a face shield que foi uma luta também né e através de ações a gente conseguir garantir pros trabalhadores né que as empresas garantam pros trabalhadores enfim me tira uma dúvida Márcio é obrigatório usar face shield no caixa de supermercado é na verdade assim a gente não há uma obrigatoriedade né mas a gente conseguiu garantir tanto em convenção coletiva né que a máscara face shield né e a própria proteção de acrílico seja utilizado né e a empresa é obrigada a dar uma coisa ou outra né tem que garantir o mínimo de proteção necessário pra os trabalhadores então a gente conseguiu garantir isso através de convenção coletiva excepcional fruto também das ações judiciais né que o sindicato ganhou né contra aí as grandes redes especialmente mundial guanabara guanabara enfim essas aí a gente conseguiu enfim ter decisões favoráveis pra poder obrigar aí as empresas a colocar nessas condições né a proteção dos trabalhadores controle de acesso dos clientes até com testagem de temperatura né as máscaras o álcool em gel né então assim não a gente sabe que o nosso empresariado aqui no Rio de Janeiro não é fácil né eu acho que falta ainda muita consciência agora ainda mais agora porque as pessoas acham que com a flexibilização geral as coisas podem voltar à normalidade né e a gente sabe que não né então a gente tem que ter muito cuidado e acho que o controle através dos órgãos públicos precisa ser muito mais rigoroso nesse momento como a nossa deputada falou nesse sentido aí de combate ao coronavírus pessoal a gente está encerrando vocês estão me ouvindo? sim alô ah tá gente desculpa que eu me encolei aqui né na plataforma mas olha só a gente está terminando a nossa live Glauber e Márcio eu quero que vocês em um minuto se inscrevam para quem está assistindo a nossa live quem está conhecendo vocês agora vocês que são dois pré-candidatos a vereador na cidade do Rio de Janeiro capital do Rio de Janeiro que enquanto vocês estão pensando aí como vocês vão se inscrever eu vou ler alguns comentários um beijo para os bolsominions que estão assistindo a gente obrigado pela audiência comente bastante engaje a gente mesmo que vocês estejam xingando não tem problema Carlos Borromeu de Souza Bolsonaro e corrupção é isso Denaína Oliveira pavor hashtag fora Bolsonaro Rodrigo Ander Murem fechado com Bolsonaro assolamento meu amigo que mais que mais aqui Fátima Santos sim se ela é um meio excelente live obrigado bom eu queria não tem jeito não botou a gente ele já é atrás mas deixa eu deixa eu falar uma coisa Bruno eu acho assim que a live só demonstrou pelo menos para quem nos acompanhou aqui a história de luta desses dois companheiros histórias de luta forte quer dizer mostra como esses dois companheiros tanto o Glauber Amâncio como o Márcio Aê são pessoas que tem tem estrada tem chão tem compromisso tem conquistas tem legados são pessoas que estão no front da batalha eles não estão numa disputa por acaso nem são escolhidos por uma vontade pessoal eles estão aqui porque eles têm de fato como representar essa potência potência que a cidade é eu tenho dito isso muito a cidade tem uma potência e a Câmara de Vereadores não consegue expressar isto a Câmara ela precisa ter na sua expressão a potência que é a vida da cidade a vida desses trabalhadores da enfermagem do comércio que na verdade é a maioria do povo enfermagem é uma categoria imensa comercial é uma categoria imensa e não tem expressão na Câmara de Vereadores não tem expressão onde o comando da vida do cotidiano das pessoas vai acontecer a Câmara decide o cotidiano da cidade a vida delas de como elas circulam no transporte como elas moram de como está o saneamento de como é o plano diretor da cidade tudo que acontece na vida das pessoas cotidiana da cidade é decidida na Câmara Municipal e as pessoas às vezes não se ligam nisso e não valorizam essa eleição então é importante valorizar é importante observar e ver o seguinte essas pessoas como o Glauber e o Mar são pessoas que vêm da luta conhecem a luta que estão no chão que trabalham são trabalhadores que conhecem o chão real da vida e que já tem legado já tem conquista tem compromisso com as suas com as suas áreas de trabalho com a cidade e com esse país então eu quero agradecer muito a presença de vocês valorizar muito a trajetória de vocês acho que essa uma hora aqui foi uma hora que vocês demonstraram conhecimento compromisso e acima de tudo a esperança de que é possível que as coisas mudem a partir do trabalho que vocês podem desenvolver então eu quero agradecer muito e me colocar aqui à disposição da campanha e do trabalho que vocês vão fazer quando vocês virarem de fato candidatos que até agora são pré-candidatos daqui a pouco depois da convenção vocês vão poder pedir voto e eu vou pedir com vocês tá bem? beijo grande aí agora você finaliza Glauber então começa você puxa o bonde aí quem é o enfermeiro Glauber dá um minutinho mais ou menos para falar sobre você tá bom o enfermeiro Glauber Amâncio é um representante da categoria de enfermagem da categoria enorme formada por 292 mil profissionais aqui no estado do Rio de Janeiro e 130 mil profissionais no município do Rio de Janeiro e eu penso que a categoria entendeu que esse é o momento da gente ter um representante na Câmara dos Vereadores e o enfermeiro Glauber Amâncio já vem há bastante tempo somando uma experiência o Glauber Amâncio ele já foi diretor do Conselho Regional de Enfermagem já é membro do Conselho Regional de Enfermagem por duas gestões eu tive a oportunidade de ser assessor da deputada estadual em primeira região e por um mandato sou graduado pela Escola de Enfermagem Ana Néria onde eu fui vim do movimento estudantil da Escola de Enfermagem Ana Néria diretor acadêmico de Santa Cristina Feitosa sou suburbano sou nascido e criado em Guadalupe e tenho travado contato com a política do PCdoB já há mais ou menos dez anos onde eu aprendi o que é política qual é a necessidade da política na vida do ser humano só através dela que a gente consegue mudar a nossa realidade porque quando eu era pequeno eu entendia que política era aquele momento onde você ganhava 50 reais para botar uma plaquinha de político nem época de eleição na frente da sua casa isso para mim era política toda época de dois em dois anos três em três anos alguém aparecia e botava uma plaquinha toma 50 reais isso para mim era política quando eu era pequeno e aí quando eu vi o Dante que eram denominados o JS no caso o Igor o Maivorm o Gustavo eles me apresentam o PCdoB então eu começo a militar o PCdoB logo depois conheci também a enfermeira Regiane e começa a militar na área da enfermagem no PCdoB e estou aí até hoje aprendendo muito e estou muito inteirado estou muito ligado ao projeto político parlamentar da enfermagem e entendeu que esse é o momento da gente ter um representante na Câmara de Vereadores daquele número lá de vereadores a gente precisa ter pelo menos um para dar voz na categoria de enfermagem e eu estou me preparando para poder ser esse representante é isso Bruno valeu grande Glauber Amâncio agora eu puxo para a telinha nosso Márcio aí fala aí Márcio bom gente eu na verdade comecei a minha militância política também muito cedo no movimento estudantil na minha cidade no Moçalo onde presidi o grêmio de uma importante instituição escolar que foi o Instituto de Educação Cléria Nance referência na região lá de curso normal e comecei a minha militância lá comecei o PCdoB a juventude através da OJS comecei a trabalhar no comércio desde cedo desde muito cedo desde meus 13 14 anos então desde lá trabalhando e contribuindo para as lutas gerais políticas em defesa dos trabalhadores da juventude e consegui aí através de muita muita luta um desafio muito grande ganhar uma importante eleição e agora renovar o mandato como presidente do segundo maior sindicato de trabalhadores comerciais do país que é o Sindicato de Comerciais do Rio de Janeiro entidade que representa mais de 300 mil trabalhadores na base do Rio de Janeiro então assim para a gente é um para mim na verdade é um grande desafio essa vai ser a minha segunda experiência do ponto de vista na verdade terceira experiência do ponto de vista eleitoral a gente acumulou forças na última eleição e a gente tem tudo para essa situação de hoje a gente conseguir garantir que efetivamente tenha um trabalhador na Câmara de Vereadores que esse é o desafio esse é o compromisso que a gente representar essa categoria comerciária que é tão importante de tanta necessidade de representação do ponto de vista político não só na atuação sindical mas também na atuação política parlamentar então acho que esse é um grande desafio que a gente vai estar trabalhando dentro desse contexto para poder a gente representar esses trabalhadores e trabalhadoras dentro desse contexto que estão vivendo de precariedade no trabalho cada vez mais difícil do desemprego do transporte público e todos os problemas que os trabalhadores e trabalhadoras aqui na cidade do Rio de Janeiro passam cotidianamente para poder garantir o seu sustento o sustento da sua família enfim esse é um desafio que eu tenho me preparado tenho e estou muito feliz de estar ainda mais agora num momento como esse trabalhando junto com o apoio da nossa deputada Jandira Feghali eu acho que tem tudo para a gente poder ter uma belíssima pré-campanha e vamos para as nossas convenções oficializar nas convenções garantir a nossa candidatura e a gente ir para frente porque é muita luta o desafio é grande mas eu sei que a gente vai ter muito êxito então agradecer a todos e a todas que acompanharam esse debate esse importante debate especialmente a nossa deputada Jandira Feghali um abraço a todo mundo estamos juntos Márcio obrigado e agora Jandira quem é você brincadeira não gente essa eleição é histórica não é essa hora eu estou uma mulher cansada ainda tem uma tem mais larga ainda gente está achando que Jandira parou não tem mais larga ainda 9 da noite depois a concorda a mulher biônica ela começa 7 da manhã isso vai até mas olha essa eleição é histórica é a primeira eleição provavelmente que a gente não vai ter campanha na rua a gente vai depender muito dessa troca que a gente está tendo por live pelo meio digital afinal é a única forma segura da gente poder levar ideias levar pessoas e levar conhecimento eleitoral nesse processo futuro bom eu vou me despedir de vocês muito obrigado enfermeiro enfermeiro Glauber Amâncio Márcio boa sorte a gente vai se com certeza eu sou Bruno Trezena eu conduzi um pouco aqui o nosso debate nosso diretor Pedro Rocha muito obrigado oi Jandira em defesa da vida da democracia do direito do povo é isso que a gente é exatamente e você que acompanhou aí nos comentários obrigado pela participação e agora a gente vai fechar com a vinheta aqui do nosso programa Pedro toca o barco aí tchau tchau tchau